A partir do dia 28 de setembro, às segundas-feiras, serão dedicadas à capacitação profissional no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, por meio do projeto Encontros Formativos. A formação, que acontece nos dias 28 de setembro e dia 5 de outubro, das 9h30 da manhã às 11h30, também busca abrir um espaço de discussão sobre caminhos e possibilidades de atuação para a educação patrimonial dentro do contexto da Secretaria de Cultura e Economia Criativa em seus variados espaços. A programação é aberta ao público, com vagas limitadas a 40 pessoas para cumprir as normas de distanciamento social e limite máximo de capacidade do Auditório Gabriel Gentil, onde acontecerão os encontros. Os interessados em participar podem se inscrever pelo link abaixo.